A Federação Tênis do Campo Timor-Leste é o plano de acima e vê o sussar e o orçamento. O problema financeiro foi o impacto negativo da Federação Tênis do Campo Timor-Leste em sua existência, ligado com atividades de preparação na competição em Rai Lara, no Mós Estrangeiro. A Federação Tênis do Campo Timor-Leste 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 A Federação Tênis do Campo Timor-Leste